Fala galera, beleza? HMC GearBerry, vambora finalmente terminar o evento da 2.0 Colisão do Trovão, vambora enfrentar aquele postazes mecânicos lá da vida Vamo ver aqui como é que tá as coisas, vamo ganhar nossa Beidou de Graça, vamo pegar a Coroa, então vambora Vambora aqui do lado falar como se foi a última vez, terminar esse evento Pegar a Beidou de Graça, uma constelação sempre vai bem, não é? Vambora pras ruínas agora e ver o que tá acontecendo Nossa, olha que parto Tá, aqui do lado o bichinho, vamo ver qual é a boa Já mudamos pro Zongui por segurança e vejamos o que tem aqui de bom É mais uma conversinha É o bicho que tá aqui mesmo Hum, é um portal de desafio Tá legal Ai, tenho tantas más lembranças desse portal É, Magunkin aqui Vamo vir aqui, beleza Beleza, temos que explorar esse lugar aqui e dar um coro naquele bicho Tranquilo, tranquilo, nossa nível 90, caramba hein Vamo de single player mesmo Vambora ver como é que vai sair essa equipe aqui, não mara que ela se saia bem pra caramba hein Durante o vento, corizando o trovão, viajantes poderão desafiar o domínio Configuração engenhosa Derrote formação mecânica perpétua para obter preciosos cristais de trovão Tranquilo, vamo vir aqui Mecanismos como a habitação do trovão Opa, gemas de nimbos aparecerão nesse domínio Isso aqui são itens que apareceram na parte 2 e 3 do desafio Muito interessante por sinal Seria melhor isso para se trazer um personagem elétrico, mas paciência Use sabiamente para derrotar seus inimigos mais facilmente Ok Vejamos É pegar esses itens aqui então Vamos iniciar o desafio Beleza, temos que esperar o momento Ele é aberto Estamos muito atrás do escritório Não Bicho, é chato essa hein Tudo dura nada também Agora minha hora de brilhar O vento me conhece Tem gente Vamo embora Tá bem, podemos esse bichinho mais para pensar O que é que faz isso aqui? Não faz nada Realmente o bichinho é bem poderoso Dá para derrotar ele mais rápido Se usar da forma correta esses negocinhos aqui do lado Tenho certeza disso Só tem que conseguir encontrar onde eles estão Uma energiazinha boa assim Errei de novo Tem prezódio de jogar de ganho no celular Sempre Vamo embora Primeira ida Interessante, muito interessante Dá para desafiar novamente E tentando Vamos fazer mais uma vez Ver se consigo melhorar Vamo Vamo ver Recuperar as coisas aqui dentro Infelizmente não recupera uma pena Seria bom se recuperasse Bom, se consigo acertar as ordens dessa vez Ah, essa aqui é essa Caramba, ganhou Por que não quis usar seus itens? Caramba, ganhou Certo Perdi uru Caramba, de novo Tudo bem Relâmpago, basicamente Vamos fazer conta Vamos fazerANGO Buscadro Ah, é aqui que eu venho e passo isso aqui, ó. Estou moldado aqui, compondo tudo novamente. Vamos embora, vamos embora, vamos que nada, vamos que nada. Olha que dá. Bem ok por hora. Aqui tem nome diferente do outro boss. Acabou. E aí Vamos lá. Vamos lá. Todos se levantem. Aqui foi. Beleza. Bem interessante. Seguinte, eu vou derrotar aqui mais duas vezes ele e eu volto rapidão para resgatar minha Beidou de Graça. Beleza, inimigo derrotado quatro vezes, vamos ver o que tem aqui de novo na missão e recolher nossa Beidou de Graça. E mais um personagem entregue de forma totalmente gratuita. É apenas isso, agora eu vou ficar derrotando ele permanente. Exato, agora eu vou ficar derrotando ele permanente para recolher as recompensas. Mas lembrando, coroa aqui ó, na lojinha, coroa aqui embaixo, importante pra caramba, peguem pergaminhos úteis demais para quem vai pegar quem? A Yaka, a Yoimiya, a Sayu e os próximos personagens estão vindo também. Moro, importante pra caramba também. E por aí vai, por falar em mora, já vou pegar minha mora aqui, licença. Nem deu pra pegar tudo, com tudo que eu tinha, de tanta mora que tem aqui. Mas beleza, eu vou ficar por aqui, obrigado por ter visto esse vídeo até o final, nos vemos no próximo vídeo. Falou, até mais com vocês. Opa, ativar a Beidou antes, né? Agora sim. Tchau! Tchau!